Então, você começa a ter esses conceitos e você conseguir fazer a sua função bem feita, em fechar bem atrás do zagueiro, fazer uma cobertura, você tirar o espaço do ponto e não deixar ele jogar, você sair com qualidade quando sair. Então, acho que isso são coisas que vão te valorizando, que você vai vendo que você está fazendo o correto, que vai fazendo você evoluir. E aí, hoje, graças a Deus, eu consegui entender o momento certo de ir para frente e o momento certo de ficar atrás. Agora, o Corinthians joga hoje com reservas contra o Cobressal. Você estava conversando, se você jogar quarta, sábado e quarta, quarta-feira, quando você tem um mata-mata de libertadores, sábado é um mata único, e hoje é um jogo tranquilo, que vai jogar os reservas, mas já está classificado em mesmo lugar. Não dá mesmo para jogar três jogos em dez dias com uma força máxima? Vocês não conseguem ir no 100%? Mesmo com a preparação física do brasileiro, que dizem que é melhor, e eu acredito que seja, o fisioterapeuta, enfim, não dá na intensidade do jogo de hoje jogar três vezes? Não, dá, dá. Mas a gente sabe que em algum momento do jogo pode acontecer de você sentir um pouco. Então, acho que assim, você tendo a classificação já garantida na Libertadores, esse é o meu ponto de vista. Você tem um jogo já no sábado que te dá a condição de disputar uma final. E como a gente até estava falando antes de entrar aqui, você na Libertadores é muito relativo, você ficar em primeiro ou segundo, porque o ano passado o Boca foi primeiro e pegou o River, que foi o último. Melhor classificado. Então, assim, é subjetivo você falar assim, ah, eu quero ficar em primeiro. O bom de você ficar em primeiro é que você decide o jogo em casa, pelo menos o das oitavas. É a única vantagem. É a única vantagem que você tem. Mas, assim, em termos de quem você joga, é muito difícil você falar, né? E eu tenho certeza que quem vai entrar também hoje vai ter total condição de fazer aquilo que quem não vai jogar vinha fazendo, né? Até porque o Tite prepara todo mundo para ter essa intensidade igual para todos, né? Então, acho que vai ser um bom jogo hoje e tenho certeza que a equipe vai fazer tudo o que precisa para ganhar. Barreto?